Mateus Uribe detido por conduzir carta de condução válida Mateus Uribe, jogador do FC Porto, foi detido por estar a conduzir sem carta de condução válida em Portugal. Tudo aconteceu esta quinta-feira depois de ter saído do treino matinal do Clube dos Dragões. O jogador foi mandado parar, em Valadares, numa operação stop, enquanto estava a conduzir um potente BMW. Segundo o jornal Jornal de Notícias, Mateus Uribe estava na posse da carta de condução colombiana. Mas por não ser válida em Portugal acabou por ser detido por condução ilegal e constituído arguído pelo mesmo crime. A publicação avançou ainda que o jogador adotou sempre uma postura colaborante e cordial. Mateus Uribe acabou por ser conduzido por elementos da PSP ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.